R.F.I. Convida Letícia Constant Hoje recebemos o artista plástico Stéphane Dorr, que é francês, mas tem uma alma brasileira e ele está atualmente expondo suas telas na Casa do Brasil até 21 de maio. O universo do Stéphane é em torno do imaginário brasileiro, com suas paisagens, seu futebol, os elementos da sua cultura. Stéphane, bonjour. Bom dia. Você tem uma história com o Brasil. Então, como começou esse seu romance com o nosso país? Ah, é um romance que vem de longe. Nos anos 70 e pouco, meu pai viajou para o Brasil, veio para cá para visitar um tio meu, que estava fazendo estudos de medicina lá. Meus avós também foram lá. Então, o Brasil já chegou na fala do meu pai quando ele voltou do Brasil como presente. E nessa época era o tempo do final do Pelé, essa coisa com os meninos era fã do Pelé, nos anos 73, 74. Então, o Brasil já entrou na minha vida dessa forma, com essa viagem do meu pai, essa ausência do pai também. Ele voltou, contou coisas do Brasil, até ter uma experiência dele que ficou assim, quase morreu nas ondas do Copacabana. Foi uma coisa que ele contou também. Então, essas coisas são bem gravadas, marcadas na minha memória. E depois, viajei para o Brasil sozinho, nos anos 90 e pouco. Eu fiz um estágio no Rio de Janeiro, porque eu sou médico, na verdade, piquiatra. Nessa época, eu passei três meses no Rio de Janeiro, aprendendo a falar brasileiro, português. E depois, encontrei minha esposa, que é brasileira. Então, todas essas coisas fazem uma ligação forte com o Brasil. E você ainda faz viagens frequentes ao Brasil? Sim. E que estados te inspiram mais? Eu conheço muito bem o Rio de Janeiro. Eu morei lá um ano com a Ive, minha esposa. Eu tenho uma sogra que mora lá, mas também eu tenho conexão com o Pará. Belém, do Pará, a terra de minha esposa. Então, eu tenho várias conexões com esses dois estados. Mas eu conheço o Brasil inteiro, quase. Porque cada vez que eu viajo lá, eu faço uma escursozinha. Vamos falar agora, então, da sua pintura, que é o motivo que te traz aqui. Você é um autodidata, inspirado na máxima do Pablo Picasso, eu não procuro, eu encontro. Eu sou autodidata mesmo, assim. Nunca fiz escola de pintura, nunca fiz trabalho com mestre, nada disso. Eu fiz minhas coisas sozinha do meu lado, do meu canto, assim. E é verdade que eu tenho um avô que pintava um pouco o domingo, sabe? Se pintou de domingo, eu acompanhava, às vezes, quando a gente passava na casa dele. Mas, pronto, pegou para mim. Eu tenho vários primos que não pegaram essa coisa. Eu peguei, talvez, porque estava mais interessado. Eu tinha um contato mais forte com isso. Então, comecei a pintar um pouco, desenhei também. E, pouco a pouco, está indo até a Maison de Brasília, agora. Que bom! Você define como a sua pintura, você descontrói as paisagens, os elementos que te interessam? Como você trabalha? Eu gosto do movimento da energia. Eu sou um pintor instinto. Eu faço as coisas, às vezes, sem saber o que eu vou fazer. Eu vou lá e, depois, eu encontro o caminho fazendo as coisas. Eu não sou muito pintor de conceito, assim. Vou fazer uma coisa assim, porque tem essa coisa. Eu posso contar a história depois. É mais fácil fazer a história. Quando o quadro está feito, você pode colocar uma história, um cenário, uma coisa que você coloca no quadro. Mas a história do quadro é uma coisa que eu não sei muito bem dela, de onde vem. Do corpo, talvez. E, aliás, esse mistério que é um pouco a magia da arte, né? Sim. A gente não saber tudo. Não. Estefano, como é a sua relação com as cores e como elas se manifestam na sua pintura? Bem, eu tenho uma ligação com as cores primárias. Chegando na Maison du Brésil, um prédio feito por Le Corbusier, eu fiquei encantado de ver as cores que ele usava. O preto, o vermelho, o amarelo. E meus quadros ficaram bem acolhados nesse prédio, assim, com essas cores fortes. Eu não sou muito de fazer a mistura de pintura, assim, preparar muito. Eu pego o que eu tenho ao redor de mim, eu vou lá e faço as coisas assim. Pode ser um vermelho, um preto, e, às vezes, não sei o que vai sair mesmo. Mas é assim que eu faço. E, além dessa exposição que você está fazendo agora na Casa do Brasil, você expõe antes em outros lugares. E como é a receptividade? Porque, por exemplo, o público francês, ele capta esse Brasil que você pretende transmitir? Eu acho que sim. Na verdade, eu não pinto somente o Brasil, mas é uma fonte, com certeza, da energia que eu tenho. E a impressão do público é boa. Eu acho que eu tenho uma boa conexão com o público. Eu não trabalho com galerias até agora. Eu tenho uma que me contatou, assim, mas até agora é um público, assim, privado. É um convite, tem gente que me faz uma exposição aqui ou lá. Eu vou e nós organizamos as coisas. E funciona bem. Que bom. Tem pintores brasileiros que você aprecia? Ou algo da arte brasileira que te encanta, que te marca? Não, na verdade, eu conheço pouca coisa dos pintores brasileiros. Eu gosto dos pintores, assim, tipo Dali, Picasso. Sou Miguel Barcelo, que é um pintor espanhol. Eu gosto muito. Da pintura brasileira, eu sou pouco conhecedor. Eu tenho pouca cultura sobre isso. Talvez vou aumentar isso, porque é importante saber as coisas dos outros. Os outros pintores influem e dão uma fonte também de criatividade. Stefano, obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente, falar do seu trabalho. Sim. E muito sucesso na sua exposição. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigada. 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 Obrigada.